A gente sabe que a paralisação dos caminhoneiros em grande parte do país já tem reflexos, inclusive aqui em Três Lagoas, viu gente? Porque dezenas de motoristas foram aos postos de combustíveis abastecer os seus veículos com medo do desabastecimento. A gente acompanha agora mais detalhes na reportagem da Tati Simon. Caminhoneiros manifestantes e pró-Bolsonaro estão parados na rodovia federal que liga Três Lagoas ao estado de São Paulo desde a tarde de quarta-feira. A manifestação é pacífica, mas já conseguiu gerar preocupação entre os Três Lagoenses, especialmente nos motoristas da cidade. O Daniel, por exemplo, teme um possível desabastecimento de combustível nos próximos dias. Vim só para acabar de abastecer, porque eu fiquei sabendo que vai ficar sem gasolina, né? Aí eu aproveitei logo, porque o bicho vai pegar. Você está preocupado? Um pouco. Não sei o que vai virar, diz que vai entrar em greve, uns falam uma coisa, outros falam outra, né? Não dá para saber direito o que vai acontecer, então é melhor prevenir. Você já veio para se precaver? Opa! Já veio para... Mas depois não ficar aí apavorado sem gasolina, né? O Patrick preferiu se precaver do que arriscar. Não, eu vim porque eu estou preocupado de ficar sem gasolina. Esse foi o motivo de eu vir. Eu não vou encher o tanque porque o meu carro, graças a Deus, é econômico. Mas eu vim colocar a gasolina, sim. É, da última vez faltou, né? Então eu estou preocupado, sim. E da última vez você ficou na mão? É que eu fiquei na mão mesmo. Fiquei sem gasolina. Aí dessa vez você não quer pagar o preço? Não, nem um pouco. Vou colocar a gasolina antes. Com opinião contrária, o seu Ronaldo acredita que a paralisação não irá comprometer o abastecimento dos postos. Não, acho que não vai acontecer, não, porque eles estão muito divididos. Eles se carregaram. Uns estão a favor, outros estão contra. Então eu acho que não vai faltar, não. Tá tranquilo, então? Tá tranquilo. Já o Heron, que vai pegar a estrada com a família no fim de semana, antecipou em dois dias a tarefa de encher o tanque do carro. E já estou preocupado com a estrada, com esses movimentos de caminhoneiro. O tanque até está bem cheio, mas eu vim completar para não correr risco na estrada. De qualquer forma, eu ia encher o tanque mesmo, mas eu sou bem precavido. Não podemos correr o risco, vai estar com a família no carro, na estrada. O movimento nos postos de combustíveis de Três Lagoas foi intenso ao longo desta quinta-feira. Os motoristas temem o desabastecimento nas bombas. Eu cheguei a conversar, inclusive, com gerentes de dois estabelecimentos da cidade, que apesar de não aceitarem gravar entrevista com a nossa equipe, eles admitiram o receio em enfrentar a dificuldade de manter os seus estoques. As paralisações que estão ocorrendo em todo o Brasil, nas principais rodovias, até o presente momento não afetaram as rodovias do nosso estado. Temos informações e podemos dizer que não existe falta de combustível em nenhuma cidade de Mato Grosso do Sul e também nas distribuidoras. Portanto, acreditamos que tudo volte à normalidade a partir de amanhã. Ainda na tarde de ontem, o sindicato esclareceu por meio de nota que devido em alguns trechos existir manifestações, as cargas estão demorando um pouco mais do que o normal. No entanto, as paralisações não estão travando o trânsito e nem interferindo no abastecimento dos postos. E destaca que não há necessidade de corrida aos postos de combustíveis.